Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Star Sector aqui no canal do Wacky, mais pra ter vocês comigo. Galera, no último episódio nós fizemos muita coisa, colonizamos nossos dois primeiros planetas, enfrentamos dificuldades financeiras, enfim, muita coisa aconteceu no último episódio. E nesse episódio nós vamos dar continuidade aqui na nossa saga, tá bom? Bora pro vídeo. Galera, eu vou pedir já pra você descer e deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá? Eu adoro Star Sector, Star Sector é um dos meus jogos favoritos, com certeza, só que demora muito pra gravar, pra produzir esse conteúdo aqui pra vocês, galera. É um jogo um pouco mais lento, tem que estar viajando de um lado pro outro, enfim, muita coisa aqui. Então, já desce aí, deixa aquele like só pra dar aquela pimentada aí nessa relação nossa, tá bom? Galera, é o seguinte, tava dando uma olhada aqui, nós acabamos de fazer a missão desse sistema aqui, né, que era aquela batalha que foi ferozmente difícil, meu Deus, foi muito difícil, tá? Eu realmente preciso de nave e tanques, ela foi difícil, principalmente porque eu não tenho naves contra armadura, cara. Minhas naves não estão equipadas contra armadura, certo? A gente se dá bem com outros tipos de naves, não contra naves pesadas, mas enfim. Vamos olhar aqui, galera, eu quero voltar aqui em Corvus, na real não em Corvus, em Astlan, e eu quero dar uma passada aqui nesse lugar, porque eu vou comprar um pouco de supply, meu supply tá acabando, isso é um problema, e feito isso, nós vamos seguir pra essa missão aqui da frente. É uma missão de apenas 45 mil, mas é uma missão que tá fácil a gente conseguir fazer ela, e principalmente, galera, essa zona aqui é uma zona onde nós vamos poder explorar, tá vendo? Ela tá, se não me engano, ela tá exatamente nesse lugar aqui, é o Gamera Uru, certo? Esse é o nome do planeta que ela tá, não é? Não é isso? Não, é Alpha Tempest. Exatamente, ela tá aqui em Alpha Tempest, na real. Certo? Mighty Star, Tempest Celeste, é exatamente isso. Então, vamos pra lá, galera, vamos lá, rapidão, e assim que eu chegar lá, eu já volto com vocês, tá? Ok, pessoal, em teoria, esses caras estão aqui. Uh, já tem piratas aqui, ó. No Deep Path eles estão, os Cheezame. Uh, corre. Corre muito, mas ele tá perto de um Barren World aqui, que provavelmente é esse aqui de baixo. Mas cuidado com esses caras aqui me perseguindo. Nunca é uma boa coisa. Em teoria, ele tá aqui. Vai, velho. Por que esse cara não tá aqui? Ó, tá real. Deixa eu achar de novo, um segundo. Pessoal, eu achei a missão. Eu só acho que a gente não vai conseguir lutar contra ela. Tá? Basicamente, a gente não vai... Ah. Ah, por exemplo, isso aqui vai dar bem ruim. São muitas naves contra as minhas. Ah, eu não sei se eu quero lutar contra tantos da Deep Path, fora a quantidade de comandantes que eles têm aqui. Eu tô nível 5, nível 6, etc. Eu não sei. Se desse pra lutar contra... Ah, não vale a pena. Não vale a pena. Pronto. Agora sim. Agora sim. Isso aqui vai dar... Vai valer a pena. Eu vou colocar todo mundo... Aqui, coloca aí, persegue os caras. Um cara ficou... Um cara sobreviveu. Que nave é essa? Strike Light Destroy. O que que estaria pra recuperar? Só naves terríveis. Deixa pra lá. Ô, caramba. Eu deixei os cargo floods. Imagina... Armazena aí e tal. Pega. E agora vaza, né? E agora vaza, galera. Era basicamente isso que eu queria fazer. Vambora, vambora, vambora. Essa é a importância de se movimentar rápido, né? Beleza. Tem uma outra missão, galera. Que eu tinha visto pra cá. Que é essa missão... Cadê ela? Tá aqui em Accepted. Essa missão aqui, ó. Então, essa missão nós vamos pra ela. Tá certo? E salvo engano tá em Amon Star System. Exatamente. Tá aqui, né? Acho que é exatamente aqui. Vamos direto pra... Meu Deus, ela é longe. Vamos saber que ela tava tão longe assim. Vamos direto pra ela. E vamos cumprir ela, que é mais 70 mil. A gente sobrevive aí mais alguns dias. Meu problema é o meu supply, mas let's go. Ah, outra coisa importante. Meu personagem, ele evoluiu mais um nível. Então, a gente poderia colocar algumas coisas aqui. Isso aqui seria maravilhoso. Aplica a manutenção. Custo. Também aplica a manutenção. Eu não sei se isso aqui vale. Mas o que vale a pena pra gente pegar é isso aqui, ó. Isso aqui vai fazer com que nossas colônias fiquem um pouco mais produtivas. Vugo as colônias que a gente comanda, tá, galera? É importante dizer isso. Então, isso aqui vai dar um pouco menos de prejuízo por mês. Então, vai ser uma boa pra gente. Let's go. Ok, galera. Achei o probe aqui, tá vendo? Que a gente veio... Ah, achar. Vamos fazer isso aqui. Ganhamos os 70k. Achamos umas tranqueiras aqui. Vamos dar um engage nisso aqui rapidinho. Eu vou colocar só essas naves aqui. Na verdade, nem precisa de você. Coloca só... Cara, só essas duas, em teoria, já deveria ser o suficiente, né? Vou deploy só nessa pra gastar o mínimo possível aqui de tranqueira, tá certo? Beleza. Galera, achei uma outra nave aqui, ó. Tá vendo? Dom, área, whatever aqui. E ela tem uma defesa que a gente não consegue lidar agora. Então, já nem vou tentar, tá? Essa nave aqui, ela é bem forte. Acho que a gente não consegue lidar com ela sem um devido tanque, não. Uma paragon, alguma coisa desse tipo. Então, deixa ela aí, né? Pelo menos já descobri ela. Geralmente, aquilo ali dá uma boa exploração. Mas, realmente, não vale a pena por enquanto. O que eu tô fazendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, galera. Nós viemos nesse sistema aqui, cumprir a missão. Então, eu explorei esses lugares aqui. Aqui tem um lugar que eu ainda não explorei simplesmente porque não dava, né? Tinha defesas aqui que a gente não conseguia lidar. E agora a gente veio pra cá. Deixa eu só ter certeza que era isso. Era exatamente isso, eu acho. Tá? Então, agora a gente vai vir pra cá. Eu tô explorando essa região aqui. Aqui, galera. Achei um monte de naves aqui. Mas, principalmente, achei uma Falcon aqui, tá vendo? Uma adição de Falcon na nossa frota aqui não seria ruim, tá? Eu meio que quero ela. Vamos dar uma olhada nela e vamos recuperar ela assim. Deixa eu ver o que que ela tem aqui. Obviamente, um monte de coisa que a gente não gostaria, mas tudo bem. Dá pra gente recuperar. Vamos recuperar ela aqui. Acho que vai valer a pena. E o restante que a gente recupera como tranqueiraiada mesmo, tá certo? O Falcon aqui vai ser uma bela aquisição pra gente, galera. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Rapidinho. E aí, galera, os caras, os piratas estão começando a me atacar, tá vendo? Eles vão lá me atacar em 48 dias. É uma porcaria, mas, enfim, né? Isso tá começando a acontecer porque eu tenho atacado bastante os piratas, fazendo missões e coisas desse tipo. E daí eles vão ficando bravos com a gente, né? E daí eles começam a mirar nos nossos planetas. Normal, acontece. Qualquer facção faz isso, tá? Se ela ficar puta com você, ela começa a mirar nos seus planetas. E eles olham e dizem. Pessoal, nossa waystation aqui ficou pronta, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais uma estrutura aqui. Ah, adoraria fazer os esquemas de patrulha nessa região. Não seria nada ruim, tá? Isso aqui gera muita coisa, porque dá mais unestabilidade, dá mais HQ e tudo mais. Mas, por enquanto, eu vou fazer ground defense. Basicamente porque eu não tenho grana, tá, galera? Mas eu vou colocar o ground defense aqui porque dá mais unestabilidade. Basicamente por isso. 150k é caro, mas, enfim, é um investimento aí que, eventualmente, vai nos dar um retorno, né? Aqui em Wakaful, cara, aqui tá bem complicado. Se eu tirar o hazard pay, isso aqui começa a dar um lucro, né? Começa a dar um lucro. Mas com hazard pay a coisa fica feia. Eu vou continuar pagando hazard aqui pra colocar isso aqui pelo menos nível 2. Acho que isso tá ok. Talvez com mais uma estação ali começa a dar grana. I don't know. Vamos ver. Pessoal, olha que maravilha. Cara, uma atlas gratuita, sim. Definitivamente queremos pegar. Deixa eu ver o que ela tem. Maintenance, hard fuel, comprimento storage, etc. Mas é uma atlas gratuita, né? Com certeza eu quero, galera. Vamos recuperar isso aqui com certeza. E ainda peguei um monte de tranqueira que tinha nela. Tem outra nave. O que nave é essa? Isso é uma shuttle? É, isso aí eu não quero, não. É uma kite. Isso aí é uma nave menorzinha. Vamos ali fazer um bagulho ex aqui, galera. Tô vindo aqui justamente comprar mais supply. Acabei vendendo bastante do supply que eu tinha aqui. Justamente que a gente tava carregando bastante coisa. Vou chegar aqui. Vamos dar um repair aqui rapidinho. E deixa eu refitar essa nave aqui, né? Essa nave aqui, o principal dela é efficiency overhaul com certeza. Expanded cargo holds. O restante é tudo tranqueira que a gente não utiliza, né? Então eu tenho três dessas naves aqui. Maravilhoso. Não dá pra reclamar, não. Eu adicionei um monitor aqui também, tá, galera? E adicionei também um aux. Eu não sei se eu mostrei isso pra vocês. E adicionei essa Falcon aqui, tá? Essa Falcon aqui, ela tá bem decente. Ela consegue lidar com naves grandes. Não é tão boa quanto as naves pequenas. E basicamente é isso que ela tá... É pra isso que ela foi feita. Estou pensando seriamente em passar lá no nosso planeta e deixar essa Legion lá, galera. E começar a andar somente com uma Legion, tá? Eu tô achando que a gente tá andando com Legion demais, já. Eu adoro... Na real, eu vou fazer isso agora. Eu vou comprar um Prometheus. Deixa eu ver se tem no Black Market. Não tem. Eu vou comprar um Prometheus aqui. Vamos refitar isso aqui. Já tem um tempo que a gente deveria ter feito isso, tá? Deixa eu colocar esse Prometheus aqui no lugar desse. E esse cara aqui eu vou vender, tá certo? Eu vou andar só com o Prometheus agora. Simplesmente pra caber um monte de tranqueira, né? A gente vai colocar aqui a Efficiency Overhaul nele. E cadê auxiliar... Não, não. Truster Fuel Tanks. Exatamente isso aqui. Aumenta a quantidade de combustível que ele vai carregar. Aumentou muito a quantidade de combustível que a gente tá carregando. Isso aqui tá maravilhoso, tá certo? Com certeza, galera, nós vamos passar e deixar uma dessas naves. Eu vou navegar só na minha e deixar essa aqui pra trás e navegar com as outras, tá certo? Porque isso aqui vai economizar bastante o nosso supply aqui que nós vamos gastar. A gente tá gastando 3,5 por mês. Deixando isso aqui, provavelmente vai gastar 3, talvez um pouco menos de 3. E nós temos muito cargo e coisas desse tipo. Essa nave aqui 7.62 contra 6. É, assim que a gente arrumar esse demod aqui também, a coisa vai melhorar bem com essa nave aqui, né? Tá ótimo, né? São boas naves aqui que a gente tem. Eu tinha achado uma Concorde pra comprar, galera. Quase comprei, mas eu deixei quieto porque nós precisamos focar no que realmente é necessário, tá? Deixa eu comprar todos esses supplies aqui por 88, isso aqui vale a pena. Deixa eu comprar esse combustível aqui também. Deixa eu ver se vale mais a pena comprar um pouco mais de supply aqui. Na real, eu vou comprar mais 500 supplies aqui. A gente não tem porquê. Beleza, a gente tem 800 mil. Um monte de tranqueira. É, a gente tá pronto pra continuar navegando. Ah, isso aqui eu acabei achando, né? Vamos ver se vale a pena vender por aqui. Cara, aqui comida tá caro, né? Comida tá bem cara. Vende essas tranheiras aqui. Vai dar uma graninha. Peraí, vende lá no Black Market. Não tem porquê a gente ficar pagando. Aqui também tem minério. Cara, toma isso aí também. Eu vou ficar carregando essas tranqueiras aqui. Não, muita tranqueira pra carregar. E belezura. O que que dá pra fazer, galera? Dá pra justamente... Eu vou passar lá. Deixar a minha nave. Vou estacionar ela. Não vou andar com ela. Justamente pra diminuir o nosso custo mensal. E eu vou tentar dar uma navegada. Tentar achar mais algumas coisas. Já volto com vocês. Ok, galera. Deu uma passada aqui. E eu tinha esquecido. Quando a gente ativa o comércio. Significa que vão ter itens aqui, né? Em particular, tem alguns itens aqui. Tem alguns suprimentos e coisas desse tipo. E eu já peguei alguns aqui pra mim, tá? Se qualquer coisa a gente pode vender. Depois eu vou fazer qualquer coisa desse tipo pra dar uma grana. Mas por enquanto tá tranquilo. O fato é que eu vou dever 200 mil aqui, né? É importante a gente ter isso em mente. E as vezes que eu queria fazer... Eu tava dando uma olhada aqui. Nosso Ground Defense, ele tá quase pronto. Isso aqui prover mais um de estabilidade pra gente. Que é bem interessante, né? Só que eu poderia começar a fazer os meus esquemas de patrulha, galera. E fazer os esquemas de patrulha não é ruim, tá? Fazer os esquemas de patrulha não é ruim. Geralmente você quer que o esquema de patrulha seja apoiado por Heavy Industry. Porque daí você vai conseguir fazer nave... Você basicamente vai conseguir fazer naves, tá? Basicamente vai conseguir fazer naves melhores, coisas desse tipo. Eu acho que nós podemos ir nessa linha. Ou eu posso simplesmente fazer uma indústria de mineração aqui. Pra conseguir esses organics aqui também. Que a gente conseguiu extrair daqui. Que também vai ser útil. Porque daí eu posso fazer Light Industry. Que vai produzir algumas coisinhas ali. Eu acho que eu vou com mineração primeiro. Justamente porque é mais barato. E não necessariamente eu tô precisando de patrulha nesse lugar. Eu acho que isso tá ok. Então vamos colocar isso aqui aqui. Deixa eu ver aqui em você. Você tá fazendo a Way Station ainda, né? Eu acho que isso aqui tá ok. Ainda não evoluiu. Eventualmente eu vou conseguir fazer mineração aqui. Mineração aqui, galera, ela vai conseguir... Cadê? Cadê a mineração? Deveria ser Mining? Bota a real. Por que não tá aparecendo? Ah, a gente já tem a mineração, né? A gente já tá pegando os volatiles aqui. Ok, ok, ok. Então menos mal. Perfeito, ok. Então a nossa estação tá aqui. Tem uma galera... Velho, você tá me atacando ou engano meu? Velho, Edson, o cara tá me atacando, velho. Pera aí. Deixa eu pegar a minha nave de novo. Fleet Tank. Pega isso aqui. Thank you. Vamos pegar essa nave aqui de novo. Perfeito. Deixa eu colocar o comandante dela aqui de novo. O comandante dela é você. Beleza. Deixa eu me juntar isso aqui agora pra ele parar com essa zoeira aqui, né? Join Battle. Velho do céu. Filho da mãe. Join Battle. Eles saíram. Eles estão me atacando ou não? Não tô entendendo. Enfim, tem piratas aqui. Malditos. Ah, deixa eu fazer outra coisa aqui antes que eu me esqueça, galera. Eu tenho um ponto de habilidade aqui. Eu tava dando uma olhada em coisas que a gente poderia pegar. Tem muitas coisas, pra ser muito sincero. Mas uma das coisas que eu acho bem interessante é isso aqui. Por quê? Porque isso aqui vai me dar mais um último máximo burn, tá vendo? Vai me dar transverses jump, que é ok, mas a gente não vai utilizar tanto. Mas o principal aqui é o máximo burn, pra gente andar mais rápido de um lado pro outro. Tem várias outras coisas que a gente poderia pegar, mas eu decidi ir por isso. Tá certo? Vamos lá. Ok, galera. Fiz algumas coisas aqui. Eu quero vir aqui nesse lugar. Nesse lugar. Vou servir. Onde tá ele? Qual planeta tá? Surve aqui em Karak. Aqui. Exatamente. A gente vai vir aqui. Depois vai vir fazer survey nesse planeta aqui também. E daí, se eu não me engano, tem uma bounty bem nesse lugar aqui. Dá um passeio, né? Ver o que dá pra pegar. E let's go, galera. Tá, galera. Isso aqui não me agradou. Tem um Warn Beacon High aqui. O que significa que tem Remnants aqui, tá? E é justamente no planeta que eu tenho que vir. Talvez a gente não consiga fazer essa missão aqui. Talvez eu tenha que dar um reload. Não sei. Vamos ver. Ele tá dentro de um Rock Unstable World. Vamos ver onde poderia cair dentro do Rock Unstable. Eu acho que o Rock Unstable vai cair aqui. Vamos tentar. Pode ser que dê ruim. Se der ruim, a gente vai correr. É. Com certeza, vários Remnants aqui. Rock Unstable. Vamos achar. Ele é esse aqui, ó. Será que a gente vai conseguir? I don't know. A gente vai tentar, tá? Out, out, out. Ai, 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 ai. Vamos fugir desse cara. Pronto. Conseguimos fugir. É isso. Consegui fazer survey aqui, tá vendo? Tem uma ruína aqui. Bem tranquila. Vamos visitar ela aqui. Achei Blueprint de Claw Wing. Interessante, né? Bom pra quem tá fazendo naves cargueiras. Carriers. Vamos sair fora daqui, galera. Agora é isso a questão. Eu vou ter que ativar o meu Emerges Burn. Vamos vazar daqui. Vazamos. Perfeito. A saída já tá aqui do lado. A gente vai pegar a saída, meu. Vamos embora, galera. Esse lugar aqui é bem perigoso ficar aqui, tá? Lugar que tem raio, galera. Pode saber. Coisa tá feia. Mas pelo menos cumprimos a missão. Pegamos nossa grana aqui. Tá ótimo, tá? Não vou fazer survey ali. Não vou me matar fazendo survey, não. E o próximo survey é aqui agora. Num Barrel World. Exatamente aqui nesse lugar, né? E se tudo der certo, ainda dá pra pegar uma Bounty aqui. Falta 50 dias pra gente ir nela. Ok. Let's go. Ok, galera. O AkaFuel aqui, ele acabou de crescer. Tá vendo? A gente vai adicionar uma refinaria aqui agora, tá? Refinaria não. Perdão. Eu quero, na verdade... Fuel Production. Tá certo? Isso aqui nós vamos começar a produzir combustível. Tá certo? Talvez isso aqui seja uma bela adição aqui pra gente. Cara, pior que eu quase não tenho a grana, né? Eu tinha esquecido que isso aqui é super caro. Talvez eu não consiga colocar isso. I don't know. Tá, galera. Eu vou tentar adicionar o Fuel Production aqui. Pode ser que dê muito ruim. Mas tudo bem. A gente vai tentar fazer isso. E vamos cumprir nossa missão aqui. Dá um jump aqui. A missão é fazer survey nesse Barrel World aqui. Let's go. Chegamos aqui. Achamos um Scatter Ruins. Ganhou uma grana. Não pegou aqui nada demais. Tá ótimo. Esse lugar aqui é 175%. Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou fazer survey nas outras coisas. Tem alguma coisa aqui na frente? Será que são naves? Será que tem uma Paragon aqui? Acho que não. Mas não custa sonhar, né? É só detritos. O que nós temos aqui. Achou umas naves. Tem uma Gemini aqui. Não é. Não quero pegar nada disso. As naves à toa. Tá ótimo. Beleza. Ok. Vamos nos demais planetas aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante. Ok, galera. Agora é a hora dessa Bounty, tá? Vamos lá pegar ela. Ele está em alguma hora de planeta aqui. Pode ser aqui. E ele vai estar perto de um Desert World. Então vamos aqui nessa e depois nessa, né? Vamos ver se a gente acha esse cara lá. Tô achando que a gente achou ele aqui mesmo, galera. E é de fato ele. Deixa eu pegar ele. Pegamos. Vamos perseguir. Onde ele é no segundo em comando. Eu não vou fazer essa operação aqui, não. Bota todo mundo aí já. Talvez nem precisasse, mas... Pior que ele ainda... Ficou... Vivo. Já deu a grana. Não vou fazer mais nada, não. Tá ótimo. Faz o survey aqui. Fiz o survey. Não achei nada demais. Deixa eu ver se o problema é. 175%. Não é decente, mas nada demais. Vamos fazer survey no restante aqui, galera. Pelo menos ganhar mais grana, né? Tá ótimo. Jungle World. Vamos fazer um survey aqui rapidinho. Achei umas ruínas. Nada demais das ruínas. Tá ótimo. Pegamos tranqueiras aqui. 125%. Não, o planeta ruim de se colonizar, não. Ok. Eu vou aproveitar e abrir e fazer o uso da minha habilidade que a gente adquiriu. Vamos sair daqui desse sistema. A gente tem uma grana ainda pra gastar, pra torrar. Eu vou fazer o survey no restante dos lugares aqui, galera. Vamos lá. Galera, a mina aqui acabou de ficar feita. Tá certo? Então, isso aqui agora tá produzindo mina, o que significa mais grana desse lugar. O que é ótimo, tá? A partir do momento que os planetas estiverem pagando o que a gente gasta, isso aqui dá um up gigantesco. Eu tenho um free port, mas não tenho atividade pirata aqui. A acessibilidade tá em 99%. Essa coluna aqui vai muito bem, obrigado. Ela vai dar muita grana, no geral. Eu não tenho... Eu tenho que esperar isso aqui crescer pra aumentar ela. E eu precisava evoluir as minhas estações também. Mas, por enquanto, tá bom. Por enquanto, tá bom. Uh, galera. Achei uma Dominator, cara. Isso aqui é maravilhoso pra gente. Com certeza eu quero pegar ela pra gente. Se você quiser ver... É, com certeza eu quero. Ah, a Dominator de graça é justamente o que a gente tava precisando, galera. Muito, muito, muito bom. Deixa eu dar um refit aqui rapidinho. O que eu vou fazer? Eu vou vir nela aqui. O pior é que eu acho que eu não consigo fazer isso agora. Porque pra eu colocar o que eu quero colocar nela, eu preciso estar docado, certo? Exato. Ok. Vamos aqui na frota. Eu vou só arrastar ela, eu acho. Certo? Quanto que ela me custa por mês? Treze pontos. Isso não é tão terrível, não. Não é tão terrível, não. Um ótimo tanque pra gente. Muito, muito, muito bom ter achado ela. Bom, deixa ela aí, então. Já que a gente tem crew o suficiente, vamos pegar ela. Vamos andar com ela. Achei uma estação orbital aqui, galera. Vamos fazer sávaj nela. Bastante tranqueira. Peguei, hein? Tá ótimo. Vamos fazer survey nesse lugar. Nada demais. Acho que dá pra fazer um sávaj aqui. Mais tranqueiras. Tá ótimo, né? Rui não tá, não. Aqui tem alguma coisa ali, ó. Será que é outra nave? Não, mais uma nave, tá? Vamos lá. Explorar ele. Abrir isso aqui. Achei 65 marines. Achei um monte de tranque... Uh! Bastante organics aqui. Bastante organics, ok? Valeu a pena, né, galera? Valeu a pena ter visitado isso aqui. Deixa eu fazer essa sávaj aqui rapidinho. Mais algumas tranqueirinhas. Eu praticamente tô lotado, né? Lado bom. Exploramos tudo isso aqui. Falta essa estrela aqui ainda, né? Vamos explorar ela lá também. Let's go. Galera, peguei mais algumas missões aqui. Tem uma missão nesse lugar aqui, hein? Pra fazer um domenera. Pra analisar ele. E tem essa missão aqui também pra um probe. Tá certo? Pra mais um domenera probe. Então tem esses dois lugares aqui que a gente quer ir, tá? Esses dois lugares. E além do mais, eu tenho algumas bounties. Essas bounties, elas estão um pouquinho... Um caminho um pouquinho diferente. Eu tenho que vir aqui pra baixo. Eu tenho uma bounty aqui. Essa bounty é insanamente difícil. Não sei se a gente vai conseguir, mas eu vou tentar. Tá bom? Uma bounty aqui embaixo. Eu teria que passar lá, pegar a minha nave e vir aqui e dar um jeito nesse cara. E tem uma bounty aqui pra baixo que é um pouco mais fazível. Ambas valem bastante grana. Então a gente vai tentar pegar essas bounties. É possível? I don't know, guys. I don't know. Pra ser muito sincero, tá? Talvez... É, a gente vai fazer isso. Passar aqui, aqui e depois subir e analisar aquelas duas coisas. Vamos ver. Só que eu vou fazer isso no meu próximo episódio, galera. Esse episódio aqui já ficou bem longo, tá? Pelo menos tem muito tempo que eu tô gravando ele. E eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like, se inscrever no canal. Ative o sininho e fico dentro do conteúdo que eu sempre trago, tá bom? Mais pra ter isso comigo. Um abraço, suaca. E até mais. Tchau, tchau.